e hoje eu vou ensinar vocês a decorar com contact parecendo pastilha para quem não pode comprar pastilha porque fica um pouquinho caro eu vou ensinar para vocês uma decoração super bonitinha eu quero cobrir essa área aí ó que é a área da torneira da minha parte que estava muito feita e aí eu perdi a parte que meu marido estava colando o contact ali mas não estava mais colado o contact do que faço e do que faço como que cola não tem segredo algum então ele foi colando ali desde a parte da minha janela até embaixo para poder cobrir aquela área que eu tinha acabado de mostrar para vocês eu não comprei pastilha porque eu acho um pouquinho caro então eu tive a ideia de fazer essa decoração com contact fica que fica bonito e fica super barato e olha que graça que fica vocês podem usar o contact com as mãos que vocês quiserem eu escolhi a fita florzinha porque eu achei mais delicado e mais bonitinho e olha como sacou aquela área feia ficou assim ó bem coberto e ninguém vê e depois de colocar a torneira de volta no lugar fica desse jeito olha que bonitinho que fica fica é uma grafinha que custa bem baratinho às vezes você tem um pedaço de papel contact e aí Yeah, yeah Tell it like it is Cause I need to know You were playing with fire Can't you see You better take it easy Let it go Cause you should've known better You should've known better